olá pessoal você está chegando hoje no canal ainda não me conhece eu sou a lisa mori lembrando sempre aquele momento de lisa pedinte pra você que ainda não é inscrito inscreva-se no canal fica por dentro dos próximos vídeos de aquele joinha de seu comentário deixe também uma sugestão de vídeo que pra mim é muito importante saber o que vocês querem ver aqui no canal então vamos lá para mais um vídeo comentei com vocês que eu tenho tido uma correria porque eu estou trabalhando e está um pouco complicado um pouco puxado sim a minha rotina mas gente a minha rotina não difere muito agora né a minha de várias mamães que trabalham e exercem a função de mamãe dona de casa esposa e trabalhadora então esse era um dos motivos até de antes eu não trabalhar porque eu preferia ter aquele momento integral mãe 24 horas aproveitar aproveitar e curtir a maternidade então também foi um dos motivos que eu também não comecei a trabalhar antes e foi uma decisão minha do meu esposo quem já está aqui no canal um tempo sabe que antes de eu me casar já era uma coisa acertada entre eu e meu esposo de que eu não iria trabalhar até alícia tem uns quatro anos então isso foi tudo muito esquematizado foi uma coisa planejada então agora alícia já tem seis anos eu estou trabalhando um pouco mais no início quando eu comecei a procurar emprego eu já trabalho né antes já tem uns dois anos e meio que eu trabalho no projeto para crianças imigrantes é um trabalho que eu faço na parte da tarde no período da tarde é um projeto que funciona de abril então trabalho na parte da tarde antes era só uma vez na semana uma tarde na semana esse ano passou a ser duas tardes na semana fiquei muito feliz né que eu trabalho por hora né mas um dia trabalhando mais uma semana na tarde era mais um dinheirinho que entra então fiquei muito feliz e como o projeto é até outubro eu pensei ah vou começar a procurar alguma coisa para quando o projeto dá uma parada para retornar somente abril do ano que vem eu ter mais a um eu continuar ganhando né eu começar a procurar mais alguma coisinha para poder fazer pelo menos um ou dois dias aí em abril eu fico trabalhando três dias né dois dias novo emprego e um dia com a biblioteca ou dois dias com a biblioteca vamos ver minha mãe fala você não quer trabalho você quer emprego porque eu não queria ficar trabalhando o dia inteiro eu queria umas horas para eu me ocupar já que a alícia está na escola então eu consegui emprego e agora eu tenho trabalhado gente antes meus planos era somente mais dois dias na semana eu trabalharia três dias e gente trabalhando todo dia todo dia tem trabalho todo dia todo dia todo dia tem trabalho tem turnos ou trabalho na parte da manhã eu trabalho na parte da tarde então mas estou conseguindo me organizar e quem está um pouquinho triste é alícia é alícia ela não está se adaptando muito bem o fato de trabalhar e isso corta meu coração porque a gente é acostumada só eu e alícia o dia inteiro ela vai para a escola eu fico sozinha em casa aí eu fico chateadinha em casa fico sozinha claro eu saio bato perna e tudo mas eu gosto de da companhia da minha filha ela é minha parceirinha gosta da companhia da alícia mas agora alícia ela chora quando chega ela chora ai mamãe tô com saudade eu nem aproveitei você hoje fiquei sozinha não aproveitei você e ela não fica sozinha né gente hoje ela vai ficar com a minha nora daqui a pouco buscar na escola já são 11 e 15 daqui a pouco eu saio para buscá-la ela vem almoçar com a gente depois do almoço o pai dela vai levá-la na casa da minha nora porque hoje vou trabalhar trabalho hoje na parte da tarde então trabalho por períodos tem dias que trabalha na parte da manhã aí tem uma pausa na parte da tarde e volto a trabalhar na parte da tarde nem vim pra casa que a pausa de uma hora tem dias que eu trabalho na parte da manhã até as duas horas aí tem uma pausa às três horas eu começava a tarde tá gente não pego sete horas no trabalho por isso que me fala que eu gosto de emprego porque até com o trabalho que eu faço no projeto também não levanto cedo então pego das 11 às duas no período da manhã e na parte da tarde eu trabalho das três aí cinco e meia então são horas né gente que eu trabalho algumas horas que eu trabalho e tem dias que eu trabalho todo dia na parte da manhã e na parte da tarde tem dias que eu trabalho só na parte da manhã tem dias que eu trabalho alguns dias da manhã e tem dias que eu trabalho na parte da tarde então a minha semana eu nunca sei como vai ficar nunca sei eu tenho que me virar nos 30 pra dar conta de casa comida alícia aonde ele vai ficar que maridão ele nunca foi muito fã de eu trabalhar mas marido não tá gostando porque tá me vendo feliz que eu estou trabalhando então meu maridão é um parceirão e levou alícia para a piscina semana passada então pra ginástica essa segunda-feira eu trabalhei na parte da manhã e trabalhei na parte da tarde ele que levou alícia a ginástica mas eu deixo tudo esquematizado tudo esquematizadinho para alícia e essa semana é semana passada eu não consegui levar alícia para natação porque alícia a natação na parte da noite e eu trabalhei só na parte da manhã então consegui maridão chegou peguei o carro levei alícia para natação voltei com a natação então maridão me ajuda muito graças a deus meu maridão é meu maridão então para quem está perguntando alícia está trabalhando em que eleza eu sou trabalhando na parte extra escolar de uma escola com as crianças né depois das aulas depois da escola as crianças têm essa classe extra escolar então que mora aqui na suíça sabe aqui na parte francesa se chama classe extra escolar na parte alemã se eu não me engano se chama tag-schule acho que é isso tag-schule então estou trabalhando nessa classe depois das escolas da aula das aulas que as crianças vão a gente ocupa as crianças com leitura com música com alguns brinquedos de acordo com as crianças que as crianças não têm aquele sistema rígido de escola porque eles não estão apesar de ser na escola apesar de ser um núcleo com a escola não tem nada ligado a parte educacional das crianças mas claro lá tem que ter respeito não falar alto hospital coleguinha essa coisa de boa convivência social sim existe mas ligado à parte educacional não é mais uma forma lúdica com as crianças para elas ficarem lá esperando os pais chegarem que vai buscar da escola vai buscar trabalhar porque não deu tempo não dá tempo de chegar para o almoço em casa então é nessa parte que eu trabalho nesse eu faço parte dessa equipe lá de extra escolar queria exatamente trabalhar nesse sistema esse escolar aqui na Suíça então quando eu comecei a me ajeitar para poder procurar emprego em que área que eu vou trabalhar vou continuar com a minha vou fazer um curso não vou fazer um curso então a gente vai venda das opções vou mudar de ramo não vou mudar de ramo então eu nunca quis mudar de ramo me foi proposto por uma amiga me foi proposto para minha sogra vai trabalhar com idosos é uma coisa que eu me identifique se vê uma pessoa idosa passando mal engasgando como eu já vi no asilo quando vou buscar minha sogra quando vou almoçar com a minha sogra no asilo é uma coisa que me choca que eu não me sinto à vontade então tem que ter dom né então esse dom para trabalhar com idosos eu não tenho já me propuseram vai fazer um curso de esteticista maquiagem você gosta de maquiagem é uma coisa também que eu gosto mas eu gosto para mim então eu não queria mudar de ramo ter que estudar para poder mudar de ramo porque para trabalhar com idoso para trabalhar né como esteticista uma maquiagem eu teria que fazer um curso então eu não queria a gente não queria até porque pela minha idade até porque pela minha idade eu não queria trocar muito fugir muito do da minha linha de estudos e é uma coisa que eu me identifique então eu queria trabalhar ou numa creche ou nessa parte escolar já tinha feito alguns estágios aqui na suíça nessas classes extra escolar então a e como eu fiz pedagogia meu diploma me ajudou de pedagogia me ajudou quando eu fui para entrevista levei mesmo ele não estando traduzido por francês eu levei porque universidade vai conseguir ler direito né gente em qualquer língua né acho que em qualquer língua você vai conseguir ler tô lendo na hora buscar alícia universidade então levei ela viu ela tirou xerox tirou xerox para poder colocar no meu dossiê então meu diploma me ajudou os estágios que eu fiz em outras cidades nessas classes extra escolar e me preparei então fiz alguns estágios então deu certo também e como já trabalho com crianças aqui na suíça as experiências daqui contam muito então como já trabalho com crianças no projeto no projeto com crianças a minha chefe fez uma carta linda não é carta que fala carta de indicação não lembro como que fala me perdi na palavra em português mas ela escreveu lá né falando de mim boa funcionária tudo direitinho lá meu e coloquei também no meu currículo lá quando mandei nos meus papéis quando enviei para poder me candidatar na uma vaga então estou muito feliz mas agora rebolando né me ajeitando para poder conseguir me organizar ainda nesse processo com a minha filha que para ela está sendo para ela está sendo um pouco difícil eu eu estar trabalhando e antes era só eu e ela colada até para trabalhar no projeto ela vai comigo então alícia vai para escola fica na escola vou busco quando vou trabalhar no projeto alícia vai comigo também então é um pouco difícil para ela mas estamos superando gente já estou aí já um meizinhos aí trabalhando e ela conseguindo a se adaptar se adaptar mas sempre quando eu chego a gente do banho nela janta ou se o pai já deu banho chego a gente janta juntas e na hora de dormir eu sempre vou um pouquinho ficar com ela na cama dela ali uma história para ela dou aquele tempo aquele momento curto mas com muito valor valorizo aquele pequeno tempo que eu tenho com ela na parte da noite né mas está sendo bem gente eu não trabalho não fico muitas horas trabalhando então isso também ajuda muito porque eu não fico muitas horas trabalhando não vou de manhã e volta à noite eu não passo o dia todo fora então é alguns pedaços do dia e isso ajuda muito ela também que não é aquela coisa de a mãe que trabalha de sete da manhã às cinco da tarde estamos conseguindo lidar bem agora vou buscar lá na escola e um beijão também para os meus antigos escritos que estão aí comemorando comigo felizes por cada conquista que eu vou fazendo aqui como imigrante aqui na suíça então aqui eu compartilho a minha vida de imigrante de mãe de imigrantes antes era imigrante mãe dona de casa agora eu sou imigrante mãe dona de casa e no mundo no mercado do trabalho no exterior e nós que moramos no exterior várias meninas que me acompanham moram aqui na suíça em outros países também sabe o que o valor de cada conquista nossa como imigrante ainda mais na nossa faixa etária né que a maioria de nós imigra depois dos 30 anos né gente depois dos 30 40 então para procurar emprego para mim gente não foi difícil a solange até comentou aí vídeo passado da terça-feira que ela conseguiu se emprego aqui na suíça com depois dos 40 anos então para você ver aqui no exterior a pessoa valoriza também o conhecimento que a pessoa tem de maturidade de vida para poder no mercado de trabalho também ser inserida no mercado de trabalho então isso é muito bacana também então beijo meninas muito obrigada pelas palavras carinhosas de vocês felizes por essa conquista minha de no momento que eu decidi procurar emprego eu achei emprego vou ficando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo contando aqui um pouco como tem sido as minhas peripécias no mundo do trabalho aqui na suíça tiver alguma pergunta deixa aí nos comentários para poder saber o que vocês querem saber compartilha esse vídeo para ter um alcanço maior para outras pessoas deixe seu joinha eu estou no instagram arroba lisa mora e vida na suíça muito obrigada aos novos inscritos beijo pessoal fique com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo